Olá pessoal, estou mais uma vez com a carta dos animais de poder, meu canal no YouTube é Debra Leone Terapias Holísticas, conto com a divulgação, compartilhem, eu faço atendimento online pela chamada em vídeo. Bom, a energia dessas cartas, ela é bem legal assim, a atuação dela na nossa vida, então ela vai indicar qual é o melhor momento, qual é a melhor energia de algum animal que você precisa estar com ele perto de você. Então é você botar uma foto de algum determinado animal para ficar vibrando ali naquele ambiente, ou você vê de vez em quando, é fazer mentalizações com aquela energia daquele animal, então vamos lá. A primeira carta é o peixe. O peixe, ele fala que dentro de cada um de nós está o potencial de prosperar. A lei da abundância assegura que a prosperidade é o estado natural de ser. Você pode atrair a prosperidade e as oportunidades que precisa. Comece a gerar abundância dentro de você. Visualize a abundância que a espiritualidade quer que você alcance. No momento em que você começar a vigiar a sua consciência, o universo irá começar a te abençoar alegremente. Você tem muito o que criar e muito o que atrair. Seja qual for a situação que você está passando, ela é temporária e um reflexo das suas escolhas do passado. A segunda é o cavalo marinho. Ele pede para você... O cavalo marinho, como é que ele age? Ele observa tudo e ele fica à distância daquela turbulência. Então, nesse momento, é necessário você ser neutro e ganhar perspectiva. Mesmo que você se sinta tentado a consertar as coisas, a melhor decisão agora é permanecer calmo e simplesmente observar. Mantenha-se afastado, observe as coisas de ângulos diferentes e analise as possibilidades. Ao observar as situações do ponto de vista neutro, você irá alcançar um entendimento mais amplo do que você busca e o porquê. Assim, você encontrará a verdade, o amor e a sabedoria. Fala também para você ter cuidado com crenças limitantes e a forma como elas afetam o seu modo de pensar, sentir e agir. Seja justo! Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!